Olá, seja bem-vindo de volta! Retomaremos agora o estudo do Código de Processo Civil. Neste vídeo, vamos abordar os seguintes assuntos. Do perito, do depositário e do administrador. Depois teremos algumas atividades para auxiliar na fixação do conteúdo estudado. Antes de prosseguir, ative as notificações. Assim, você fica sabendo sempre que houver um novo vídeo interessante aqui no canal. Agora vamos continuar. Sessão 2ª Do perito Artigo 156 O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Parágrafo 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Parágrafo 2º Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Parágrafo 3º Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Parágrafo 4º Para a verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos dos Artigos 148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado para a realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade. Parágrafo 5º Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Artigo 157 O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo alegando o motivo legítimo. Parágrafo 1º A excusa será apresentada no prazo de 15 dias, contado da intimação, da suspeição ou do impedimento supervenientes, sob pena de renúncia ao direito a alegá-la. Parágrafo 2º Será organizada lista de peritos na vara ou na secretaria, com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento. Artigo 158 O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de dois a cinco anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis. Seção 3º Do Depositário e do Administrador Artigo 159 A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo. Artigo 160 Por seu trabalho o depositário ou o administrador perceberá remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço, e as dificuldades de sua execução. Parágrafo único O juiz poderá nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador. Artigo 161 O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por doa ou culpa, causar a parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo. Parágrafo único O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção, por ato atentatório à dignidade da justiça. Vamos para a próxima atividade. Agora vamos resolver uma questão de concurso. Vou ler o enunciado e você precisará responder se ele é verdadeiro ou falso. Novamente, vou te dar 10 segundos para pensar. Quando o despertador tocar, eu te mostro a resposta correta. PUC-PR 2017 Adaptada Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito. Dez segundos começando agora. Tempo esgotado E a resposta correta é Enunciado o verdadeiro Para conferir a resposta, reveja o texto estudado a seguir. Artigo 156 O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Agora vamos para a próxima questão. CFC 2018 Adaptada O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo alegando motivo legítimo. O perito tem o prazo de 15 dias úteis, contado da intimação, da suspeição, ou do impedimento supervenientes. Dez segundos começando agora. Tempo esgotado E a resposta correta é Enunciado o verdadeiro Para conferir a resposta, reveja o texto estudado a seguir. Artigo 157 O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda sua diligência, podendo excusar-se do encargo alegando motivo legítimo. § 1º A excusa será apresentada no prazo de 15 dias, contado da intimação, da suspeição, ou do impedimento supervenientes, sob pena de renúncia ao direito a alegá-la. Para concluir, vamos para a última questão. Consulplan 2016 Adaptada Por seu trabalho depositário ou o administrador perceberá remuneração que o juiz fixar, levando em conta a situação dos bens, o tempo do serviço, e as dificuldades de sua execução, não podendo extrapolar o limite de 5% sobre o valor total dos bens. Dez segundos começando agora. Tempo esgotado E a resposta correta é Enunciado falso Para conferir a resposta, reveja o texto estudado a seguir. Artigo 160 Por seu trabalho depositário ou o administrador perceberá remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço, e as dificuldades de sua execução. Parabéns, você terminou as atividades de fixação. Agora, deixaremos um pedido importante. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Temos certeza que ele ajudará em sua preparação. Por hoje é só. Obrigada e até breve! Tchau! 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 Tchau!